A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto aperto o comando registrar presença, posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. Graças a Deus. A presidência informa o ato a ser lido por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registro de candidaturas. Registra-se a candidatura desse deputado que ora preside a DOC para o cargo de presidente. Presidente, candidato Leonidio Bolso. Sido da deputada Macaé Ivaristo, como candidato ao cargo de vice-presidente da comissão. A presidência submeterá as candidaturas a votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI do artigo IX do regimento interno. Será eleito candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. em votação pelo processo nominal, como vota a deputada Macaé Ivaristo. vota o deputado Leonidio Bolsas. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Voto em V. Exª como presidente, deputado Leonidio Bolsas. Como vota o deputado Gustavo Aladares. Eu voto o deputado Leonidio Bolsas. Como vota o deputado Cássio Soares. Deputado Leonidio Bolsas. Como vota o deputado Gustavo Santana. Voto em Leonidio Bolsas. Como vota o deputado Gil Pereira. O deputado Gil Pereira vota em Leonidio Bolsas. Eu também voto no meu nome para presidente. Portanto, encerra-se a votação. Proclamo eleito para o cargo de presidente, deputado Leonidio Bolsas. A presidência submeterá a votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º e 8º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples do voto ou havendo em parte o candidato mais idoso. Para o cargo de vice-presidente, a presidência vai dar início ao processo de votação. Em votação pelo processo nominal. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Para o cargo de vice-presidente. Deputada Macaé. Como vota o deputado Gustavo Santana. Voto para Macaé. Deputada Macaé. Dois votos. Como vota o deputado Cásso Soares. Deputada Macaé. Três votos. Como vota o deputado Gustavo Aladares. Com prazer, voto na deputada Macaé. Como vota o deputado Gil Pereira. Deputada Macaé Evaristo. Como vota a deputada Macaé. Eu voto em mim mesma, Macaé Evaristo. Seis votos. E eu, deputado Leonid de Bolsa, que ora presido, também voto na deputada Macaé. Portanto, sete votos. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para o cargo de vice-presidente da Comissão de Ética e Decor Parlamentar, a deputada Macaé Evaristo. Declaro empoçada como vice-presidente a deputada Macaé Evaristo, a quem passa a direção dos trabalhos. Declaro empoçado como presidente o deputado Leonidio Bolsas, a quem passa a direção dos trabalhos. Leonidio, posso voltar para lá? Sim, agradeço a presença de todos os senhores parlamentares. Agradeço a confiança em nós depositada para exercer o cargo de presidente dessa comissão, que visa justamente manter a harmonia, manter a independência das ações parlamentares, mas sempre com todo respeito, em cumprimento ao regimento interno, às normas de políticas da boa convivência, para sempre encontrarmos o entendimento através de discussões profícuas e discussões que realmente vêm a somar com o desenvolvimento em harmonia do nosso Estado. Portanto, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.